Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. O galo do Piauí recebe o vozão para mais um jogaço na Lampions. A vitória simboliza virada para os dois times na competição. Nesta terça, às 18 horas, você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre River e Ceará na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil. Vem com a gente assistir ao vivo no YouTube.